Estamos aí, procurando o carreglo. Esse aqui está bem estrechado, olha. Quero ver virar esses pallets aqui. Tu é doido. Vou botar uma loninha em cima. E amarrar. Para catinar aí. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda do carro. É BID, moça. É BID Transportes. Ok. Carro da teia. Aí, achou. Vou terminar de carregar também para dar. Uma preguiça, cara. Vou dar um pouquinho de diferença na inclinação. Da frente. Da traseira. Pouca coisa. Também está com peso ali. Aí a frente está lá embaixo. Aí os dois pallets vestidos. E dois pequenininhos. Dois pequenininhos. Eu nem vou amarrar isso aí Só vou fazer um X na frente e atrás E a área Estrechado desse jeito Ele não mexe Não tá por piada ou coisa Tem uma acelerada já Passando laguna aqui Passei a ponte agora Me queimou um farol Mas eu não vou arrumar hoje Não tem nem lâmpada Deixa pra trocar a manhã lá no 68 Vou parar lá no posto do camarão Vamos ver como é que tá as coisas Vou pegar um salgado pra mim Até dar uma disfarçada até lá no Kid Quero tentar lá Vou pegar uma uéia de rua e tomar dois Temos que andar bem atento Chovendo Farol queimado Os farol de leste já não clareiam nada Chovendo ainda Se não desse tanto trabalho pra trocar Eu ia meter as duas amarelas que eu tenho ali Mas tem que desmontar o farol todo pra trocar É uma trabalheira que te digo E um farol ainda não é mais original É paralelo É um saco É eu vou ir de boa Amanhã eu arrumo lá no 68 e tudo certo Vamos ver até onde vai essa chuva Vou parar aqui no camarão pra comer um negocinho Vou pegar um salgado pra disfarçar a fome Olha, tô morrendo da fome Não almocei Eu tô à noite Parece que eu dormi o dia todo antes Meu Deus Mais o cara quer dormir Nunca vi isso Restaurante Tá aberto o restaurante Eu queria comer um misto quente Aquele lado aqui O misto quente não tem pra bater Não tem pra louco Vou encostar atrás desse aqui Depois eu dar uma ré e já era A pista Temos tudo louco aí O Fabrício esqueceu de carregar Tá chovendo lá Esqueceu de carregar Cadê tua carga, cara? Esqueceu de carregar, velho Uou, e agora? Tem que acender Tem que acender o cigarro Cadê o destino? Aê Tá onde? Tá filmando Tá filmando? Tá filmando Onde que tá os caminhões? Vai, cara 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 Ah, é o nave eixo isso aí Tudo certo que é coludo, né, mãe? Não é o nave eixo Isso, Fabrício é lanche De ponto, cara Olha, Ismael Vou ir pra aí, ó Pra descarregar eu de novo Me carrega, não Prometo não perder a feira Dessa vez Só se estourar os pneus 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 E aí, óper Ele soltou a caçando aqui na gabineira Ó, pra andar meto é meio dia Ei Pra andar meto é meio dia, não? Olha aí O cara não sei o que ele fazer Ele soltando a cinta lá em Pinhoré Montado, descarregando Olha lá Socorro, ele veio de ré, cara Diz que mexe a gabine toda Diz que mexeu tudo Para de estrutura Para de filmar, louco Ei, cerveja que é pra nós Já não vamos mais nem viajar Nossa, tá lá na saída Bora, Tauê Libera, libera Aqui é os carros da produção A dude Todo batateiro Aí eu, perto de feira E a cama tá toda suja Vai dar uma aperteada Pro lado de vocês É que eu vou limpar a câmera, tá? É, deu uma meia horadinha O dude Landa, coisarada Nichels Judício O Lepa Não O moço tá ali dentro Ó O redbull esquentou dentro da gabina Ô Michel, vai trocar a Maria Não, eu tô sozinho Não, tu foi com o alho Olha aí Como é que é essa pistola aqui, cara? Como é que é isso aqui? Tem que estar, tem que curar? Não, tá curado Ah não, tá saindo, ó Só que aqui tem que bombar, né? Ó, tem que ir para o pantalho Não, eu tô sozinho Eu tô aqui no banheiro de novo Troxou? Deixa eu ver certo É, ó Ó, deixa eu segurar aí Que eu tenho que ir no banheiro de novo Ah, vai, onde dude? Com o banheiro Com o troxou? Com a antena? Com o banheiro As vezes é muita droga É a segunda, né? É Tem lá pra ler? É Pega lá, Murilo Abre a gavetinha do lado É muita chuvarada, meu Deus do céu Não dá nem de gravar, não fica bonito Aí Meu Deus, mas é chuva, cara É chuva, chuva, assim que, ó Ai, eu só queria um sol Sol não, né? Um tempo bom, que sol de noite é meio complicado Mas é um tempo bom Tive que tirar os LED Botei as lâmpadas amarelas de novo Os LED não tava aguentando, cara Nossa, não fazia um mês que eu tinha trofado a lâmpada Não, tinha um mês, duas semanas, né? Queimou de novo Tu é louco Temos aí, Arrochendo Eu, o Dud Michel E o Fabrício Só de boa Só no Oitentina Fazendo uma média Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau